Oi galera do YouTube, galera, Rafael Games, no pico de goiás aqui, feliz aça galera, galera, tô com mais vlogs aqui, junto com o Vinicius Games, e ae, sa, galera, primeiro conversando de assunto, galera, nós estamos aqui com os vlogs, vai ser assim o vlog, eu vou fazer uma pergunta, e se ele errar, vou fazer pergunta pra Vinicius Games, e se ele errar, ele vai levar um tiro nas costas disso dali, velho. Não, se vocês não imaginam o quanto dói, ele tá sem camisa, tá sem camisa, velho, e eu tô com blusa, galera, vai doer se eu errar, velho, vai doer tanto menos que eu acho que eu vou gritar um bito, velho. Então, arrebenta no gostei, pico de goiás, e bora pro vlog, segura, grava o vídeo, eu vou fazer a pergunta pra você primeiro, o que é, o que é, quando a gente está em pele, ele fica deitado, quando a gente está deitado, ele fica em pele. Ixi, não acredito que tu vai errar, isso tá na cara, velho, galera, é muito foda, tá na cara, esse pergunto. Ô, velho, ninguém nunca perguntou essa pergunta pra mim. Já passou o tempo, dez segundos agora, dez, nove, oito, sete, sombra, errou, errou, é os pés. Tava na cara, agora vai levar o turino nas costas, pega aí, arminha, vem daí, arminha, vai levar o turino nas costas de mim. Mor, cara que eu, vai sentir que não, vai, 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 vamos, vai, anger, arminha, não há essa foto, olha. Ai, aqui é, não sei, não sei, não sei mais, não devem estar como ela. Não, não, peraí, desculpa. Não, peraí, desculpa. Não, peraí, desculpa. Não, peraí. Não, peraí, desculpa. Não, peraí, desculpa. Tá, Márcia? Tá, não. Vem, vem. Sorte que eu tô seco, eu tô convosco. Mas ardeu pra caramba, véi. Vai. Deixa eu pensar uma pergunta aqui. Coração doido, tá duro. Vai lá, Fábio. Deixa eu pensar. O que é, o que é? Anda. Anda pelo mar. Anda pelo todo canto. Não tá comigo, não. Anda por todo canto, mas ele não sai de lugar. Sombra. Erou, erou, erou. E o que, então? O rio. É o rio. A minha professora fez essa pergunta hoje. Então, três amigos. Você disse que ele vai pra todo lugar. Faz outra. Você disse vai pra todo lugar. Sim, meu... Sim, meu... A borrada tem que fazer outra. Todo lugar. A sombra vai pra todo lugar. Não é? Pergunta e outra. Pergunte e outra. Pergunte e outra. Eu deixo você dar duas tirinhas. Pergunte e outra. Não, eu vou... Pergunte e outra. Cala, porra! Cala a força! É o quê? Não precisa olhar pra lá e vai. Pera aí, desculpa aí pelo atraso. Você disse? Traz as minhas. Traz as minhas com feijão. Ele, ele, ele... Você vai levar por ele. Você vai levar por ele. Não, pra que tu botar esse tanto de feijão aqui dentro? Olha, pra quem sabe... Pra quem não sabe, essa daqui é uma arminha muito fácil de fazer. Eu vou até ensinar aqui a vocês agora. Precisa de balão estourado. E um negócio desse daqui, ó. Aquela parte do balão que a gente enche. Só cai essa liga aqui, velho. E também uma garrafinha pequena, velho. Aí você corta. Aí você pega. Pega o balão. Bota aqui na porta que sai a água. E bota... E bota. Aí você pega e prende com essa cordinha aqui, velho. Aí você pega. A gente atira com feijão, velho. Que feijão é mais fácil. Aí a gente pega aqui. Não, eu quero mostrar que tem feijão aqui. Faz assim. Deixa isso, você vai levantar. Deu tiro na vinheta. Ih, galera. Esse foi o vídeo. Só que você tá gostando. Deixa o gostei aí, segure. Deixa o gostei aí. Ih, galera. O gostei dá um sentido no gostei. Eu tô vendo o carro. Procure o carro. Não quero saber. Dá o gostei assim. Pegou aqui? Deixa o gostei assim. Aquele joinha muito fora. Vinte gostei. Porque foi muito bom. Galera, eu levei muito fora. Eu não sei se ficou a marca. Vai, mas tá doendo. Ficou a marca? Aqui? Não. Vai, mas... Eu vou procurar a marca. Vinicius está vindo. Não, galera. Não acaba esse vídeo agora. Que Vinicius está vindo. Desculpa aí pelo aviso. Então, galera. Com fogo. Vai. Ah, tá doendo. Vou botar no meu. Oh, tá doendo. Tá doendo. Vindo. Tá doendo. Tá bem? Tá com o colete de bala. Olha, daí. O quê? Vira as costas Vira as costas Não fica assim Não acerta aqui não É nas costas Se acerta eu vou dar uma É nas costas Pimba, ainda doeu Eu tô dizendo Galera Faz uma pergunta Faz uma pergunta aí Sei não Ai Tem que ser pergunta É fácil Eu vou passar Não é fácil Deixa eu vir aqui Fala Mostra o tanto de feijão pra galera Vai fala Agora Vai Eu tô pegando fogo Vai agora Eu vou ter que Eu vou ter que deixar tu tirar Assim sem a parte da blusa Né doido Naquela hora lá eu tiro Você tirou Tava sem blusa Né Ainda tô com duas camisa Ainda tô com duas camisas E ainda dói Vira isso daí dói pra caramba Vai Vai O que é o que é Que é mole Que é mole É mole É mole É mole Errou O que é O que eu tava falando Era mole É mole Margarina Margarina Eu vou levar um tiro Galera Vou tirar Ei Rafael Rafael Eu ainda tô olhando pra vazio Eu já tenho que ser de perto Você atirou bem de perto Não Eu vou Eu vou sem a blusa 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 Bora Vamos Ô velho Não fica torto não Pode ser de perto Mas eu vou Pode ser de perto Mas eu vou botar a blusa Vai Olha lá A moça Minhas costas Vai De perto Mais Mais Mentira Eu fiquei bem aqui Você tava bem Aqui Não Olha 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 Ficou a marca Tá parecendo um esqueleto Ai Piemba Ficou a marca Ficou Piemba Tu viu Piemba Tinha que ficou vermelha Ai Ela tá parecendo tão fácil Que melhora é a praça Traz aí Vai 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 Tá Marca Vé Tá Marca Ai Piemba Vamos sair Paralelo Quero cabelo do meio Meu filho Como é que tá Mostra aí Esse pinho Tá Ardendo Tá vendo Vai Vai Morrer Tá vermelho Vai Vai Ficar de pé Não Aqui pra você Vai Faz a última Pergunta A última Pergunta Vai Bora Uma bem Difícil É ela Tchau